Fala galera, Jornatinho na Parada mais um dia Mais um dia De Bom dia com o Jornatinho na Parada Né E hoje, claro que Tem treino Tem dieta, tem tudo, mas também tem uma coisa Muito Especial, né Hoje é dia de dentista Fazer o que, né E Hoje eu vou fazer questão de apresentar pra vocês Aonde que eu tô Fazendo toda a minha parte De tratamento, dentário também Toda revisão, check-up Até porque é uma coisa muito Eu não tinha tanta importância Em relação a isso Ligado à musculação, né Achava que era só uma questão de estética Mas também uma questão de saúde, né Eu vou mostrar pra vocês só um pouquinho hoje Do que que rola De como que rola aqui na Moral Dente Beleza? Vamos nessa Bom, vamos nessa Tô aqui Na Moral Dente Só pra vocês já Ficarem ligados aí Onde é que é E esse é o cara Né, doutor Cristiano E, enfim Vamos falar aqui pra galera um pouquinho Né, eu acho que é bom A gente falar um pouco da importância Não só da questão estética E na questão da saúde, né Porque No dente tem muita ligação nervosa Né, que fica muito relacionada Até a própria É, questão de Osso Músculo, né E acho que isso é bem interessante É um assunto bacana Eu queria que você falasse um pouco pra galera Dessa 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 importância Que, tipo, às vezes uma dozinha de dente Pode atrapalhar o próprio treino Isso aí É É importantíssimo a prevenção de saúde bucal A orientação de um profissional Pra Fazer uma avaliação correta E Sempre tá Tá mantendo uma boa saúde bucal Porque as bactérias da nossa boca Ela entra em contato com o nosso Corrente sanguíneo E muitas das vezes a pessoa Não percebe Mas tem um problema grave Num determinado dente Que pode afetar total A parte sistêmica da pessoa E pode causar até um endocardite bacteriana Que é uma infecção Que vai causar um Aumento da pressão E dá A pessoa pode vir até óbito Então sempre tem que Tá vindo ao dentista Fazendo avaliação Fazendo as prevenções E é o mais importante É a prevenção E é isso aí O Jorlan tá aqui Vamos deixar top É Ficar né Porque na hora que Der aquele sorriso no palco Ficar bonito né Porque não só o corpo Tem que tá bom Mas acho que Né Eu sempre costumo Dar uma brincada Eu falo As canjicas Tem que tá em dia Senão o negócio fica feio Até a gente conversando Um dia desses Né Quando a gente Quando se falar em casa Eu contei pra ele A história de Em 2008 Né Eu Tava muito bem Pra competir Se eu não me engano Acho que foi em 2008 Não lembro agora Acho que foi em 2008 Eu dormi em 2005 Né E eu tava com um dente É Tava com uma cárie Né E ele Chegou a furar E eu tava sentindo E eu tava sentindo muita dor Só que como eu tava No meio da dieta Não quis parar a dieta Né Que de repente Pode ter sido um erro Às vezes Né De não ter De não abrir mão Naquele momento Pra poder tratar Até por conta da correria Aquela vida louca Odei ninguém Vocês sabem como é que é Fui levando Na 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 Chegou no dia do campeonato Né Foi um misterio isso Eu senti tanta dor No carb up Né Porque você aumenta mais A mastigação Então você exige mais Do dente E eu Fiquei assim Totalmente louco Relacionado a isso E eu tomei de pirona Eu pinguei de pirona Dentro do dente Pra poder parar A dor que eu não aguentava Mais dor de cabeça Né E o que aconteceu com isso Eu acabei ficando Todo liso Embaçado Né Isso em questão de meia hora Uma hora no máximo Por conta da medicação Né Por isso que Se eu tivesse tomado Uma prevenção antes E até usado Medicamento antes Eu teria mais uma Um tempo de recuperação Melhor Né Trataria o dente E não mexeria Do físico Então fui levando Até o último momento E paguei o preço Por isso Ficando em terceiro lugar Esse ano No Mister Rio Que foi Se eu não me engano Acho que foi em 2005 Sim Né Que foi a minha Acho que foi Meu segundo ano De sênior Eu não lembro agora Ou foi o primeiro ano De sênior Acredito que foi isso mesmo Então Graças a Deus Que hoje em dia Eu tenho aqui A hora ao dente Pra poder estar Me ajudando Junto com esse Anjo Que tá cuidando aqui De toda essa parte Pra poder deixar 100% E De outra forma Também mostrar pra vocês Isso A importância Né Porque já que Hoje em dia Vivendo um pouco Dessa questão De vlog Né Mas vamos ser um vlog Mostrando realmente A realidade Do que é ser bodybuilder E de como funciona A vida Na íntegra De um verdadeiro Bodybuilder Né Então vamos lá É isso aí Vamos lá É isso Claro Vamos lá Agora Vamos dar continuidade Aqui Agora que o negócio Vai ser sério Né Quando você Deita aqui Nesse banquinho O bagulho Fica doido Vamos lá Vamos lá Vamos lá É isso O que a gente tem Pra hoje É isso É o seguinte Hoje a gente vai fazer Um procedimento restaurador Aqui no Jovan A gente vai Remover um prativo Que eu deixei aqui Um provisório Pra liberar flúor Pra dentro Do dente dele Pra evitar Que ele sinta Desconforto Até uma sensibilidade É E hoje a gente vai Restaurar definitivo Esse dente E vamos dar início A sessão de clareamento Clareamento de consultório Clareamento caseiro Que é feito Com as modelinhas Em casa Depois do clareamento A gente vai Fazer a parte Da octodontia dele Eu estou optando Por fazer o clareamento Primeiro Porque Ele vai usar Um aparelho estético Então O aparelho estético Ele só fica legal Quando o dente Tá bem branquinho Bem claro E aí Fica super legal E vamos lá É isso aí Acho que é até maneiro Falar que Quando você me explicou Do aparelho estético Ele é bom Até por conta Que eu acho Até falando De uma maneira visual Que a galera Tem um pouco de preconceito Algunho Ficar com o ferro Na boca E tudo mais E acho que Do conforto também Pra ser borrachinha Isso E acho que Não dificulta tanto Na mastigação também O aparelho estético Ele é mais Bem visto Bem relacionado Igual O João É uma pessoa Que é muito do público Tem muita Essa questão Da mídia E tudo Então Uma pessoa Igual ele Que mexe com isso Diariamente Que é um bodybuilder Que vive O esporte A gente tem que Fazer um negócio Pra ficar bem Bem bacana Bem visível E que as pessoas Olhem E perguntem Nossa Onde é que você fez Esse tratamento Onde é que você está Onde é que é seu dentista Aí a gente vai Vai deixar Pra dar o tchan mesmo Pra chamar bastante atenção E pra uma questão Não só de estética Funcional também E é isso aí Vamos lá Bom A gente tem que trabalhar Vamos aliás Que tem muito trabalho Pra frente Então eu vou deixar Aqui O alô Pra vocês Claro que eu vou Botar tudo aqui Embaixo do vídeo Mas vou abrir também Um espaço Pra ele falar agora Aqui Que ela está A rede social dele Fala aí Cristiano Domingues Meu Instagram Facebook Cristiano Domingues E Telefone de contato Telefone de contato 382 0754 E o Meu Que é Brasília Meu Brasília E o Telefone de celular 998 36 16 04 Isso aí Então Clínio Coral Dente Recanto das Emos Brasília Sejam bem vindos Com certeza E aqui Olha que eu não sou Um cara muito fã De dentista Foi poucas vezes Posso falar a verdade Mas aqui Foi muito bem recebido A gente tem Uma Tem uma parceria Muito boa Relação à amizade É bem saudável Basta de treinar Tá aí na consultoria Daqui a pouco Vou mostrar o shape Desse cara Assim como vou mostrar Minha boca pra vocês Também Daqui um tempo Então vou ficar por aqui Vou dar um pausa Nesse vídeo Que agora Sofreu não né Acho que a gente Vou até dormir um pouco É Hoje vai ser tranquilo Então é isso Violetina Parada Mais um dia E mais um ano Ó o dedo e vinho Do Oral Dente Valeu Valeu